Vou mudar, tiro, quadril, ele vai ler o quadril mesmo com o coxelar, tá? Mandei, ele voltou, troquei, levantou bloqueio, troquei de novo, frontal, de novo, padrão, tiro, ele veio, bloquei, bloquei, frontal, certo? A tendência é o segundo, ele vai levantar aquele bloqueio, ok? Ó, aqui, tá? Ok, pronto, ó, entendeu? Olha aí, os meus marcos vão lá.